E isso é Três Lapa Palomba Lasca o dedo, o dedo pode Essa é o Três Lapa Palomba E pras gachorras aqui do baile Vou mandar pra ela Pras gachorras aqui do baile Vou mandar pra ela Cadê os cão de raça que quer pegar as cadelas Cadê os cão de raça que quer pegar as cadelas Ui, cachorro, manda pras 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 cadelas Rapaz, que bomba é essa mesmo? Três Lapa Palomba A pessoa não quer a outra bomba É a bola dos cachorros Eu sei que eu sei de uma coisa Os cachorros não pegam a corrida Vem pras gachorras aqui do baile Vou mandar pra ela Pras gachorras aqui do baile Vou mandar pra ela Cadê os cão de raça que quer pegar as cadelas Cadê os cão de raça que quer pegar as cadelas Ui, cachorro, manda pras cadelas Ui, cachorro, manda pras cadelas Ui, cachorro, manda pras cadelas Ui, bocão, manda pras cadelas Ui, cachorro, manda pras cadelas Ui, bocão, manda pras cadelas Ui, bocão, manda pras cadelas Ui, cachorro, manda pras cadelas Chora! Chora, sou uma loba no cinho Uau, uau, miau Gente, que babado que fusão tá Uau, uau, miau